Você já tá aqui treinando umas duas semanas, queria que você falasse desses últimos 15 dias, de como é que tem sido a sua adaptação, você que é um cara de outro estado, Santa Catarina, jogou muito lá pelas bandas do Sul, como é que foram esses 15 dias e já imagino que você seja doido pra jogar? Primeiramente, boa tarde, não estou agoniado pra jogar, foi muito bom pra mim essa adaptação, 15 dias, estou treinando com a rapaziada e já estou acostumado, 15 dias deu pra mim acostumar bastante, agora estou à disposição. Bom, você é lateral direito de ofício, mas estava me dizendo aqui em off que consegue jogar em outras posições, não é papo jogador não, você sabe jogar, quais seriam essas outras posições que você estaria apto pra de repente se o Luiz Imbira precisar? Sim, sim, eu costumo já, já joguei várias posições já, no Joinville, Paraná, já joguei de volante, ponto, o que precisar de mim ali eu estou à disposição pra jogar. Bom, o Riquel tá suspenso, né? De repente você consegue vestir a sete e cair pela direita ali pra fazer gol? Não, não, vamos dar prioridade pro pessoal que tá treinando, eu vim, tô no chinelinho, que nem todo mundo fala, né? Vamos por esse jogo aí, eu vou poder ajudar a equipe, se Deus quiser. Como é que você avalia essa atual situação do clube? Restam três jogos, tem umas matemáticas aí, né? Uns dizem que com duas vitórias se classifica, outros dizem que teria que ter duas vitórias e um empate, como é que você tá enxergando esse bom momento, mas que não depende só do confiança, né? Claro, depende de três vitórias, depende, né? Mas assim, depende. É, porque tem também os confrontos entre os concorrentes. Como é que você enxerga esse bom momento no clube? É uma boa você ter chegado nesse momento? É um momento que todo mundo queria jogar também? Sim, sim, é um momento bom que a gente tá vivendo, a gente veio de vitórias agora, e a gente não tá pensando nem em empate ou duas vitórias, né? A gente tá pensando nos três, a gente ganhar os três jogos, entendeu? A gente vai pra Goiânia agora, a gente vai sair com os três pontos de lá. Já tá no BID, você teve aquele contato já aqui no Batistão, acho que foi o primeiro jogo seu aqui, você foi ali, né? Ficou assistindo, como é que foi ver a torcida ali no final, fazendo aquela festa? Tava ansioso de estar ali pulando com eles também? Ah, sim, sim. Depois que eu não acabou o jogo ali, eu entrei lá com o pessoal lá, tipo, foi um, pra mim foi sensacional, entendeu? Então, eu quero estar ajudando a equipe, se Deus quiser, no próximo jogo aí, eu quero estar junto com o pessoal lá dentro. É, doutor, parece que isso nunca vai acabar. Quanto mais eu tento resolver, mais perrengue me aparece. Pra que tanta preocupação com essa obra, minha filha? Aqui, na Casa das Tintas, a gente te entende. E vamos te ajudar a superar todos esses perrengues com os nossos serviços. Medição, orientação técnica, teste de cor, entrega gratuita e muito mais. Vem pra Casa das Tintas, a gente te entende. Agosto imbatível, Casa dos Frios. Fica do Bovino Friboi, 8,39 o quilo. Salsicha Perdigão, 9,79 o quilo. Calabresa Estadia, 20,69 o quilo. Casa dos Frios, lugar de comprar barato.